Salve, galera! E aí, tudo bom? De volta aqui para a gente fazer agora a análise dos gols de confiança 1, vitória 1 no jogo neste sábado, dia 10, no Batistão. O gol de confiança foi marcado por Daniel Penha e o gol de vitória pelo uruguaio Pablo Siles, beleza? Então, vamos já para a gente fazer essa análise aqui, vendo os gols de melhores momentos. Então, começando aqui com a análise, a gente vai ver esse lance aqui, já é o lance do gol, o primeiro lance da partida, os 6 minutos de jogo. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui, mas enfim, a jogada começa pela esquerda aqui com o próprio Daniel Penha, que vai fazer o gol pela direita do ataque de confiança, onde ele vai procurar a juba. Então, ele faz uma inversão de jogada para tentar buscar o espaço, tendo em vista que o time do Vitória está praticamente todo compactado aqui em um trecho só. Ele está vendo o time do Vitória aqui, mas está bem compacto. Ele tenta fazer essa inversão de jogada para buscar espaço. Então, vamos lá, dando sequência para jogar, Penha inverte e parte para dentro, a movimentação de Penha exatamente nesse sentido aqui, né? Estava aqui atrás e já começa a correr. Ele vai fazer o gol aqui na frente, ó. Então, ele parte sem marcação, aproveita esse vacilo da defesa do Vitória. Enquanto isso, o Luciano Juba já recebe aqui com tempo para pensar nele, praticamente tem aqui uns 3 metros, né? Ainda para pensar no que vai fazer e ele resolve meter lá dentro da área, buscando o brocador e acaba que a jogada dá certo. Vamos vendo aqui pela sequência. Com o cruzamento, tem duas falhas da zaga e o gol de Penha. A gente já viu esse gol aí, comemoramos esse gol. Mas a gente percebe aqui, como a narração falou, né? Os comentaristas, existem duas falhas da zaga do Vitória aqui. O primeiro zagueiro tenta cortar e o segundo também, né? Vou voltar um pouquinho para a gente pausar no momento exato. A primeira falha da zaga aqui, a segunda depois, né? E aí sim, o gol de Penha. A gente percebe aqui que é uma chance que a confiança cria, mas muito ancorada nessa falha da zaga. Os maiores comentários sobre esse gol marcado com confiança são esse, essa capacidade de Penha de infiltrar a área e buscar o gol. E depois também, na sequência, uma outra observação é a movimentação da dupla de zaga do Vitória em cima de Brocador. A gente vê aqui os dois zagueiros do Vitória, muito em cima de Hernani aqui, né? Os dois fechando o Brocador. Enquanto o Penha, que saiu de lá, partiu sozinho, sem acompanhamento nenhum, para receber e fazer esse gol. Inclusive, eu considero que pela altura que ele se abaixou, poderia ter chutado, né? A imagem não é muito boa, mas eu diria que ele poderia até ter chutado essa bola do que se abaixar para cabecear. É, estava alto, estava baixo, dominava no peito. Enfim, o que importa é que foi gol. Depois desse momento do gol, a gente ainda percebeu aqui o Vitória criando mais duas chances. Logo imediatamente após o gol, o Vitória tem essa sua primeira chance criada. Aqui, num rebote errado de Rafael, jogada pela direita do Vitória. Pela esquerda do Vitória, a nossa direita, né? Onde já existe, desde o jogo do Vasco, né? Uma dificuldade aqui pela direita, de marcação. A gente percebeu o Confesco sofrendo nesse início de jogo, depois do gol. Então, tem esse cruzamento. E Rafael, aqui, ele resolve espalmar para o meio da área. Então, eu acredito que o vacilo principal foi esse. Apesar da área do Confesco estar bem ocupada, mas ele espalha aqui para o meio da área, espalma, né? E para o meio da área, a zaga do Confesco aqui tinha um, dois, três, quatro, cinco, mais seis e sete. Então, tinha aqueles dois fora ali, eu não vou contar. Mas eram sete homens do Confesco que eram capazes de ter tirado essa bola. A gente vê aqui, Rafael, espalmando para o centro da área a chegada de Fernando Neto. Graças à ruidade dele, ele chutou errado, né? Acabou chutando errado a bola aqui. E Isaac estava bem posicionado. Tira ela lá no centro. Primeira chance do Vitória criada. Mais na frente, tem essa outra chance do Vitória aqui, que a gente já pode fazer uma análise da marcação do Confiança, né? Dessa vez, marcando com a linha de quatro atrás. E mais uma segunda linha de quatro aqui, né? Dessa vez, com Gilberto e Renan Areias fazendo a dupla de volantes, né? A gente percebe isso, onde essa jogada é trabalhada. Dessa vez, também, novamente, por lá, pela esquerda, né? A nossa direita defensiva, onde há o cruzamento, uma falha aqui individual de areias. E também, a gente contou com uma falha individual do jogador do Vitória. Teve tempo para dominar e, na hora do chute, bateu para fora, né? Então, o Vitória já vinha criando chances, tanto pela direita, né? Dessa vez, agora... Dessa vez, ele perdeu, como da outra vez. Mas, na próxima oportunidade que a gente já vai mostrar aqui na sequência, é o lance do gol, né? E agora, sobre a jogada do gol do Vitória, a gente percebe aqui uma linha de quatro, novamente, fazendo a marcação aqui. E, parecido com o gol que o Contenso sofreu, né? O Meia tenta inverter, do lado de cá, para fazer com que a bola saia desse espaço, né? Onde o Contenso está fechado pela direita. A diferença toda fechada aqui pela direita, para onde ele tinha sofrido aqueles dois lances anteriores. E aí, ele tenta inverter para chegar no lance, que é o gol do Vitória agora. Vamos lá, função de jogada, o 10, dessa vez, participa, abre para o lateral. E, nesse momento de abertura para o lateral, a gente tem aqui, consegue fazer a sua observação. A linha de zaga do Contenso é bem montada, o lateral justo. Renan Areias não está marcando ninguém aqui. E Ítalo, na verdade, está um dois contra um. Aqui, então, a gente observa a linha de detruta bem montada. O que é que faz quebrar essa linha de defesa é exatamente a sequência da jogada. Um enfrentamento, um contra um, onde o lateral direito consegue ganhar debaixo dessa perna de juba, né? Depois, na sequência, a Areias vem dar o bote. A Areias vem dar esse bote e não mata a jogada aqui, perde esse bote. E, além de tentar dar esse bote aqui, tem um bote descoordenado. Ele dá o bote aqui para tomar a bola. E Gilberto não encosta aqui na linha de passe. Gilberto, dessa vez, está próximo do outro jogador do Vitória aqui, Fernando Néstor. E aí é só abraço, porque ele faz uma jogada também individual. Já domina limpando. E aí é caixa. O jogador do Vitória abre e fica com o campo de visão aqui. Possibilidade para o chute muito bom. Chute que não era muito difícil, de frente para o gol. O jogador que tem qualidade para chutar, conseguiria fazer tranquilamente esse gol aí. Bate lá no canto com força. Gol do Vitória. Empata em 1x1. E assim, um jogo sincero. Então é isso, galera. Deu para perceber aí que o Confiança criou algumas outras oportunidades. Mas, para frente, a gente faz mais vídeos sobre isso também. Mas vamos focar, por enquanto, nos gols. O gol de Confiança foi um gol que surgiu de uma jogada parecida com a do Vitória. Inversão para a lateral. Cruzamento para quem vem de trás. Surpreendendo a marcação que estava bem montada. Beleza? Gostou do vídeo? Dê um like aqui. Se inscreva no canal. Veja os vídeos também que estão por aqui. Valeu, galera.